Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense Se você for até receber Não esqueça da esteira do chão A carroça Pois as praias e o sol de Recife Mas parecem coisas lá Vamos começar do jeito certo Do jeito que tem que ser aqui em Barcarina Quando você for até Recife Não esqueça dos livros de cordel Vamos dar um abraço aí, o Flavinho tá com a gente Adriane Leal e a galera aí da loja Monegrife A carroça da saudade Mas parece coisa lá do céu Vem dançar Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça Pra recordar E a velha olinda Que coisa mais linda Vamos preparar Vamos preparar pro show Daqui a roça Já já Daqui a pouquinho Pra você Como tem moça Quando você voa A terra O nosso vazio de Andrezinho Boa, Itagoa, gente E as super amigas Toca, Neto Toca o baile pra galera Nunca mais me fale assim Neto Correia E deixe de chorar Vem pra carroça Menina, diga que você Por toda sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Neto Correia O DJ da galera Deixe de ser triste assim Quero daqui agradecer Do fundo do meu coração A todas as pessoas Que vieram hoje aqui curtir E passear de carroça Aqui no Bosquinhos Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de... Olha minha comitiva Que a roça é festa Jogo a gente Bora, chefe E vem Ju, soldadora, tá na área Menina, eu também Já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Toca o baile, Neto Toca o baile A carroça Não melhora assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Nem tem porquê Fala no ouvido dela Amo você O abraço aí O melé Pro monte Tá aqui com a gente E a Fátima Passou a porta Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Neto Correia Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou foda o que der Meu parceiro Augusto Pires E a Ana Paula está aqui Sempre aqui Sempre te amei Do começo ao fim E aí conhecedor Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance Eu e você Eu e você Eu e você O resto Tanto faz Vem fazer o chifrão Carroça da saudade Aqui Pra você Essa noite Eu não dormi Só pensando Em você Vem Bora tocar o baile Com o jeito que o povo gosta Descobri O teu abraço Um pedaço Do infinito Entre beijos Abraços E gritos Põe estrelas No teu corpo Põe o sol Na minha vida Nosso amor É tão bonito E é gostoso Né Neto? É gostoso Demais Amar você Hein? É gostoso Demais Tanto Abraço 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 Aqui Do Neto Corrê É gostoso Amiga Adriana Também tá com a gente É a galera Do Tec Do Marcante É gostoso Demais Amar você É gostoso Demais Tanto equipe Sem miséria Tá com a gente Também por aqui Obrigado Pelo bem Que nos faz É gostoso Demais Fazer amor Com você Cada 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 passo Cada movimento A todo momento Só dá você Em meu pensamento Quando a noite vem Quando sopra o vento Meu amor Eu sei Só vai dar você Em meu pensamento Fala pra mim minha filha Você quer ou não quer? Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar DJ Thiago tá com a gente O Tomzinho aí Dos estátuos Cada gesto Carequinha Play DJ Nandinho A Fera A galera aí da Ilha do Amor Shirley E também Baxinho Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento A carroça da saudade Não importa Não importa a distância Percorrer Eu estarei nos seus passos Pode crer Estou atento A cada gesto Ser Mesmo sabendo Que o seu olhar Não é meu Preciso desse amor Pra ser feliz Sei que ficou no seu quarto Pedraços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado E aquela mulher Que não depende de homem Pra nada nesse momento Vai cantar bem forte Bem alto Que eu quero escutar Solta essa mão Eu já refiz meu caminho Isso Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Sabe quando você conhece uma pessoa Que independente daquelas pessoas Que não prestaram na tua vida Você acaba encontrando O grande amor de verdade da tua vida Como anjo Você apareceu na minha vida A carroça da saudade Como anjo Como anjo E é só você E é só você Minha filha Ai, 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 ai Mulher, será que em seu coração Existe lugar pra... Até pra três, né minha filha? Será que você não tem medo Do sofrimento depois Às vezes fico horas pensando O que cena de nós três Olha o que ele faz Pra quem? Olha essa música aqui Conta a história de muitas pessoas Que eu conheço na minha vida E aí, meu filho? Quando está com ele na cama Olha o parceiro Adriano de Deivaldo, Walter, a Maria, os forasteiros de Sabanão Estão aqui Aqui Quase não saem Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Quanta mulher desgraçada Você não ama ninguém Esta é a pura verdade E esse coração? Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder E esses olhos, minha filha Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Saudade Aquela esperança Olha o nosso vereador Diogo Saudade está com a gente O homem das máquinas pesadas Solte a menina Que ainda existe em você E a gente tem que sorrir mesmo Pra não chorar Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a crise principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse parça Se você acreditar em você mesmo Você pode tudo nesse mundo Você pode virar Se você quiser Esse sol Você pode voar sim Pra todo o sucesso do mundo Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão E ser do sol A carroça da saudade Só você não entende O quanto eu te quero Só você não entende A razão desse amor E você, meu amor? Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto Deixa eu abraçar daqui Meu parceiro motora Luiz Está com a gente E aí Luiz Abraço, mano Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Fala pra ela aí, ó Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro Grita o nome do cara, meu irmão Neto Correia Brotam raios quando luas Num sorriso cativante Encurtando mais distante Despindo a ninfa mais lua Tomando fera por fera Vem pro show da carroça No entanto, és tão bela Quanto fera criatura Tens garras de cacara Corpo de fruta madura E esses olhos, hein? Olhos de serpente E a Nena Bosquino Estou bem Daquele jeito Que desejo Que desejo em mim brotar Lota aqui, né? És assim Olha o Bosseiro Ademir Isso aqui Lá de Macapazinho Marcando presença E curtindo as melhores Aqui Estou errado certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És um mal Se estou errado certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És um mal que me faz bem Ei, vem pra carroça Vem fazer o chifrão No maior e melhor evento De saudade de todo o Pará Eu gosto é assim, né? Vem dançar Fazendo chifrão Aqui Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada E o nosso som é reduzido pra vocês E com o vazio Vai descer Dentro de mim Hoje tem a maitentuba Lua Beach Tudo é tão errada Hoje tem a carroça Da saudade por lá Não posso aceitar As meninas de Barcarina Vão invadir Quero ver O Brasil Brutinho Lá do Barreiro Super fã da carroça Obrigado Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Vem pro show da carroça Sabe o grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Estar muito mais DJ Gato delas Sonhando E o Alisson delas Os caras delas Tá bom Aqui Vidas divididas Como aceitar Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe Qual de nós perdeu Mais tempo na vida Qual de nós deixou Olha o Vazeiro Júlio Robinson Tito Gordo Da Fiel Família Sem Vergonha Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Irmão do que será Esse amor que já não pede Mais nada E se apega a razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu Éterno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor Éterno pra quem ama E maior que a própria chama DJ Neto Capricha pra galera Neto Correia O DJ da galera Quem ouviu as minhas queixas Nunca me dizia não Todo mundo se esfregando agora Nunca disse seu esforço Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra ser guardeiro Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Aí o cara falou Que vinha trabalhar E veio fardado pra carroça De rocha mesmo Tirei o chapéu pra ti De rocha De rocha De alguma forma Pra ser guardeiro Esse aí é o melhor De rocha Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Te acorda safadão Eu estrada no seu coração Tu demitiu o Claudinho 24 vezes da tua padaria Antes de ser feliz Ainda não te dei mentira Você não foi Porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma De alguma forma Pra ser guardeiro Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Não Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche a venda apague Que enche em xilave da boca O gosto de amar Não vai colar envelope com o cuspe Não colhe envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sal Se não fôssemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Pra ficar sozinha Com pobre sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Você já teve uma pessoa na sua vida Que você foi sincero pra ele E ele nunca foi sincero pra você, né? Mais ou menos assim, DJ Neto Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais E quis Do Deus E aí? E aí? E aí? Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo E sincero Me doei Me entreguei Fui fiel Fui fiel Chorei, chorei É? Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra... Bom dia, Barcarina Bom dia, meu bebê Te amo Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Lá aqui, Barraújo No Sola, meu irmão Aí, Sola Sabia que você vinha, meu irmãozinho Abraço a você, meu garoto Me fazendo feliz Minha vida mudou Obrigado, viu, Sola? Obrigado Obrigada Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 O parceiro Sola E todos os considerados E a gente aqui Aqui de Barcarina O cara que comanda Você me lembra As melhores roupas Do estado do Pará Aqui de Barcarina Alô, Sola Já tá passeando Fazendo o chifrão Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Então fica Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida E as mulheres dançando Mulher com mulher Não pode isso Quer dançar? Curar alívio O parceiro Beijar umas quatro Ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto Quer dançar, Sola Quem lembrou de mim Sem o meu gerente Loro, gato, liberante, libera Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí meu gerente Libera o homem pra dançar Calma Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Alô, Calde Assis Pode liberar o Sabadão pra dançar E a gente se completa Libera o homem pra dançar Não Se for um pouco esperta Tinha agonia aí Fica aí O perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Banda 007 Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a canção E os planos Já imaginou, meu amor? Já imaginei a gente Neto Num lugar sem sob medida Com uma minicópia E a outra E a outra E a outra E a outra E aquele jardim, ó Um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, né? Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Amém Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Vem, neném Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Você conhece uma pessoa Coisa com a mulher Tudo isso foi de graça E as melhores coisas da vida Coisas boas são de graça Irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Eu Só preciso de dinheiro Pra comprar um metro O netinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Segundo Preciso de um dinheiro Pra comprar um metro O netinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé É o crelo Lá vem meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós Na nossa correria Ju soldadora Obrigado Obrigado Minha comitiva Guerra Você festa Obrigado Um beijo nas crianças Eu pensei que a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas São de graça Irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um metro O netinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar um metro O leitinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé Só fé Só fé Só quem é humildade Vai cantar assim ó Só preciso de um dinheiro Pra comprar um metro O leitinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um ré O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Uma moça da janel no braço Uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três lindas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti O ganhador da loteria Achando que tem sorte E o sortudo Soltudo sou eu Sete milhões de pessoas no mundo E você me escolheu E você? Me escolheu E sobre ser feliz Meu irmão, tô tão feliz de estar aqui em Barcarena hoje Te amar foi a melhor coisa Sede do bosquinho recebendo a carroça da saudade Vem que vem! Um dogão que vende brinde em um refri E já vai ligando a câmera aí Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Soltudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Primazetes aqui Alô, Dayana Me escolher E é sobre isso? E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Eu não vou esquecer de Marcar lá no Instagram, viu? DJ Neto Correio Oficial Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara E fora desse céu cinzento Eu vejo mais uma noite estrelada Olha a galera que vai batendo as fotos aqui com o Neto Correio Não esquece de marcar lá no Instagram, viu? Diga aí, Neto Correio Oficial Eu não tenho medo Oi! Minha solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada 3, 2, 1, agora Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Sua história Diga Andrézinho, boa ida com a gente O homem vai fazer participação Hoje lá ia vai ter dúvida Eu andava em tristezida E te amava Meu parceiro Sola mostrando toda a sua habilidade Toda a sua categoria Vem dançar Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim E lá no alto A carroça No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Hoje tem a baitetuba Lá no Lua Beach A carroça pela primeira vez E no domingo, gente Domingo vamos estar na Alça Viária Quilômetro 24 da Alça Viária Lá na festa do Cruzeirinho Lá na Alça Viária Lá na Alça Viária Por favor, não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua longa estrada E tudo que... Se agradecendo aqui em nome da empresa Carroça da Saudade Foi tanta... Dos DJs que fizeram a sua participação especial aí O nosso muito obrigado pelo carinho Nossa, o DJ Tubarão também passou por aqui E deu um show, como sempre Aqui na carroça Oi! E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim DJ André Silboi! O homem que vai tocar hoje E a Baitetuba com a gente Sei tudo vai passar E eu vou te esquecer O tempo vai e prova Que foi você Quem perdeu O grande amor DJ Neto! Toca mais uma na carroça! Aço que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu Você errou No carro quase louco Estou rompo André Silboi! E André Silboi! A esperar Uma canção Não toca a fita É isso aí Neto! Feito um jogo E a gente vai chegando DJ Neto vai dar tudo no sul Pra você aqui na carroça! Feito um jogo Carina Mocinho! Passar com muito carinho A nossa companhia Drinca Ferro! Meu parceiro Maneta Bruno Lima Bora manhã! E a gente vai chegando! Tempo corre sem tal Alô meu parceiro Tuba! O carro quase louco Alô Tubarão Mas a gente vai tá E eu baitei Tuba! Fazendo participação Ainda carroça da saudade Vai pra cima Neto! Vai detonando! Vai pra cima meu DJ! Sativação! O meu patrão por ali também! Valeu! Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós Tem mais uma aqui! Tem mais uma aqui ó! Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer Que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Coraçona! Você é o grande jogador do passado Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Muitos que estávamos amando E me entreguei a você Agora você não liga pra mim E faz não me entender Ai, 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 ai Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei e vou te esquecer Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer Vem pegar esse troco Que tu vai ver Me dê o meu troco E pode sim E ao virar as costas Esqueça de mim Que eu não sou tua Aí meu motora Luiz não te mete com o Gustavo Viene É mal camarada Eu estou procurando Um homem de verdade Que tenha amor sincero E não Papai Esmove Papai Esmove Mas essa coisa Que você já não entende Nós dois somos De mundos Muito diferentes Ele que mandou falar Troco e pode sair Que eu não sei Aí o Claudio Assis Quer te perguntar Quanto vira azul Tu tem no bolso aí Que eu não sei Legenda Adriana Zanotto